Olá, meu nome é Joana, sou arquiteta da Mitri e hoje eu vim apresentar para vocês a maquete do House Mitri Ibirapuera. O acesso do empreendimento acontece toda na rua Loefferwin. Entrada e saída de veículos do residencial, uma loja com dois pavimentos e vaga. O acesso do residencial e dos estúdios são totalmente independentes. No térreo, o setor residencial conta com duas salas fechadas de reunião e uma lavanderia coletiva. As vagas de garagem do residencial estão distribuídas no térreo, primeiro e segundo subsolo. As unidades de estúdio encontram-se do primeiro ao quarto pavimento. No primeiro pavimento, esse setor contempla fitness superequipado, lavanderia e co-working. Do quinto ao décimo sexto pavimento, são as unidades residenciais de um, dois e três dormitórios, que contemplam uma área de lazer no térreo com patch place e uma área de lazer completa na cobertura. A área de lazer do residencial na cobertura realmente é um pavimento apaixonante, uma decoração moderna, sofisticada e muito charmosa, com fitness totalmente equipado, terraço gourmet, brinquedoteca, co-working, salão de festas e um amplo espaço descoberto no estar com lareira, banca, bangalôs, deck molhado e essa linda piscina com bordas de vidro em balanço. Te convido a conhecer esse projeto fantástico numa localização especial no House Mietri Ibirapuera. Música 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 Obrigado.